Como os animaizinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Como faz o porquinho Na lama gosta de andar Como faz com a sua cauda Enroladinha balançar Como faz o porquinho Na lama gosta de andar Como faz com a sua cauda Enroladinha balançar Como faz a galinha Gosta de cacarejar Quando ela fica brava É assim que ela faz Como faz a galinha Gosta de cacarejar Gosta de cacarejar Gosta de cacarejar Como é que ela muge Gosta de cacarejar Gosta de cacarejar Quero mais herói Quero mais herói Gosta de cacarejar 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 A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem traz pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem seis pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem sete pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem oito pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem nove pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem Quero mais herói Ei! Quero mais herói Ei! Cinco dinossauros pulando na cama Um caiu e cresceu um galo então Um cavernícola lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular Os dinossauros pulando na cama Um caiu e cresceu um galo então Um cavernícola lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular 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 Dois dinossauros pulando na cama Um caiu e cresceu um galo então Um cavernícola lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular Um cavernícola lhe aconselhou Um cavernícola lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular Os dinossauros não devem pular Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Passarinho quer dançar Quando acaba de nascer O rabinho vai mexer Para um passarinho ser Essa dança vai dançar E a todos alegrar O piquinho vai mover As perninhas sacudir O rabinho remexer O joelho vai dobrar Dois pulinhos tem que dar E vai voar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar Nós dois E de norte a sul O céu e o mar O céu e o mar O passarinho quer dançar O pequeno vai pular O mais velho vai mexer Não, 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 não Não vamos terminar Dançaremos sem parar Até a noite acabar O piquinho vai mover As peninhas, sacudir o rabinho, remexer Tchu, 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 tchu O joelho vai dobrar, dois pulinhos tem que dar E vai voar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar nós dois E de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar Quando acaba de nascer o rabinho vai mexer Para um passarinho ser Essa dança vai dançar e a todos alegrar O biquinho vai mover As peninhas, sacudir o rabinho, remexer O joelho vai dobrar, dois pulinhos tem que dar E vai voar Que divertido, amigos! Vamos dançar como os passarinhos Um passinho pra cá E outro pra lá Vamos! Passarinho quer dançar Quando acaba de nascer o rabinho vai mexer Tchu, 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 tchu Para um passarinho ser Essa dança vai dançar e a todos alegrar Tchu, 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 tchu O biquinho vai mover as peninhas, sacudir o rabinho, remexer Tchu, 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 tchu O joelho vai dobrar, dois pulinhos tem que dar E vai voar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar nós dois E de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar nós dois E de norte a sul O céu e o mar Amigos! Vamos dançar como os passarinhos! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Ei! Os pintinhos dizem Piu, piu, piu Quando sentem fome Quando sentem frio A galinha busca O milho e o trigo Lhes dá comida E lhes presta abrigo Debaixo das asas Bem embrulhadinho Até o outro dia Dormem os pintinhos Quando eles acordam Dizem mamãezinha Tô com muita fome De dar comida Os pintinhos dizem Piu, piu, piu Quando sentem fome Quando sentem frio A galinha busca O milho e o trigo Lhes dá comida E lhes presta abrigo E lhes presta abrigo Comida Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Quero mais herói! Quero mais herói! Quero mais herói! Amigos, quem conhece a vaca Laura? Eu! A vaca Laura A vaca Laura Tem uma cabeça E tem uma cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem uma cabeça E tem uma cauda Ela faz E ela faz Uuu! Que divertido, amigos! Como a Laura cantaria? MUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMU MUMUMUMU A vaca Laura, a vaca Laura Tenho uma cabeça e tenho uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tenho uma cabeça e tenho uma cauda Ela faz Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Como os animaizinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Como faz o cavalinho Ele gosta de trotar Como faz com a sua cauda Tão frio puda balançar Como faz o cavalinho Ele gosta de trotar Como faz com a sua cauda Como faz com a sua língua Chamar pessoas vai insistir Como é o seu caminhar Como faz quando ela come Acho que ela está com fome Como faz o gatinho Ele gosta de ronronar Como faz ao se zangar Como faz uma vez mais Como faz o gatinho Ele gosta de ronronar Como faz ao se zangar E ele chama de ronronar E ele chama alguém mais Como faz com a sua cauda 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 Eu sou uma serpente Andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda Eu sou uma serpente Andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda Eu sou uma serpente Andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda Eu sou uma serpente Andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda Eu sou uma serpente Andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Um elefante que balançava sobre a teia de uma aranha Como ele via que resistia, foi chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Cinco elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam Foram chamar outro elefante Oito elefantes que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam Foram chamar outro elefante Nove elefantes que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam Foram chamar outro elefante Dez elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! 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 Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome P-I-N-J-O, 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 P-I-N-J-O e bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome I-N-J-O, I-N-J-O, P-I-N-J-O e bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome I-N-J-O, I-N-J-O, P-I-N-J-O e bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome I-N-J-O, I-N-J-O, P-I-N-J-O e bingo era seu nome I-N-J-O, P-I-N-J-O, P-I-N-J-O e bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome I-N-J-O, P-I-N-J-O, 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 P-I Bingo! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Meu burrinho, coitadinho, está com dor de cabeça O médico deu pra ele um gorro bem quentinho Um gorro bem quentinho Meu burrinho está doente Meu burrinho está doente Meu burrinho, coitadinho, está com muita dor de ouvido O médico receitou um xarope de cereja Xarope de cereja Um gorro bem quentinho Meu burrinho está doente Meu burrinho está doente Meu burrinho, coitadinho, está com muita dor de garganta O médico lhe deu um cachecol branquinho que encanta Um cachecol branquinho Xarope de cereja e um gorro bem quentinho Meu burrinho está doente, meu burrinho está doente Meu burrinho coitadinho está com dor de coração Médico lhe deu umas gotinhas de limão Gotinhas de limão, um cachecol branquinho Xarope de cereja e um gorro bem quentinho Meu burrinho está doente, meu burrinho está doente Meu burrinho que lindinho agora está sem dor nenhuma Agora está curado e também muito animado Gotinhas de limão, um cachecol branquinho Xarope de cereja e um gorro bem quentinho Meu burrinho está curado, meu burrinho está curado Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! Oh! 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 É um rio! É um belo rio! Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tem como contornar Não tem como contornar O que podemos fazer? Já sei! Nós podemos nadar! Pronto! Já atravessamos Muito bem! Isso! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! Oh! 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 É uma árvore! É uma árvore muito grande Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tem como contornar Não tem como contornar O que podemos fazer? Hum! Já sei! Teremos que escalar! Vamos! Pronto! Nós já escalamos! Muito bem! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! Que lindo dia! Oh! Não! Como está escuro! O que é isso? Uma caverna grande? Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tem como contornar Não tem como contornar O que podemos fazer? Já sei! Temos que entrar nela! Vamos! Oh! 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 O que é isso? São orelhas Uma cauda E bigodes! É um leão? Não tem como contornar Não tem como contornar Não tem como contornar Ah! Quero mais ser hoje! Hey! Quero mais ser hoje! Hey! Tubarão 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 Tuvaram tu-tur-tur-tur-tur-Tuvaram Tuvaram! Tomarão Eu vou te ensinar Você deve dançar Como um sapinho dança Pulando não se cansa Você deve encontrar Com quem vai brincar Mesmo estando sozinho Você pode pular Vai pra Bajú Vai pra Bajú Girando, girando Sempre vai pra Bajú Mais a Bajú Mais a Bajú Se você já tá pronto Podemos começar Você vai pra frente Mais um pouco mais Você vai pra frente E depois pra trás Agora de um lado Para o outro lado Você pula alto E volta a começar Eu vou te ensinar Você deve dançar Como um sapinho dança Pulando não se cansa Você deve encontrar Com quem vai brincar Mesmo estando sozinho Você pode pular Vai pra Bajú Vai pra Bajú Vai pra Bajú Você deve dançar Você deve dançar Como um sapinho dança Pulando não se cansa Você deve encontrar Com quem vai brincar Mesmo estando sozinho Você pode pular Eu vou te ensinar Você deve dançar Como um sapinho dança Pulando não se cansa Você deve encontrar Com quem vai brincar Mesmo estando sozinho Você pode pular Quero mais herói Ei! Quero mais herói Ei! Olá, amigos! Vamos conhecer os pequenos animais Da família dos dedos Vamos cantar todos juntos! O que será? Dedo, coelhinha, dedo, coelhinha Onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? Dedo elefante, dedo elefante, onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? É isso aí, pessoal! Vocês aprenderam todos os animais! Agora vamos cantar novamente! Dedo cloquinho, dedo cloquinho, onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? Dedo gatinha, dedo gatinha, onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? Dedo ursinho, dedo ursinho, onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? Dedo coelhinha, dedo coelhinha, onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? Dedo elefante, dedo elefante, onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? Claro que sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Minha faz A galinha faz Faz sempre assim A ovelha faz A ovelha faz Faz sempre assim O porco faz Oink, oink, oink Oink, oink, oink Oink, oink, oink O porco faz Oink, oink, oink Faz sempre assim Oink, 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 o Bé, mé, mé Bé, mé, mé Bé, mé, mé Que o porco faz Oink, oink, oink Oink, oink, oink Oink, oink, oink A motinha faz Mum, mum, mú Mum, mú, mú Mum, mú, mú Uuuuh! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! A dona aranha subiu pela montanha Vem uma juva e a levou O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu A dona aranha de novo ela subiu O sol saiu e a juva secouia E a dona aranha de novo ela subiu O sol saiu e a juva secou E a terceira O sol saiu e a juva secou E a moça topo da montanha A Rá 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 Me esquece ali! Agora com o O! E agora com o U! E agora com todas as vogais! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Não fique só com vontade de aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se você quer muito vai assobiar Se você quer muito vai assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se você tá com vontade de rir Se você tá com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se você tá com vontade de gritar Se você tá com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Quero mais Herói em! Quero mais Herói em! A roda do ônibus gira sem parar Sem parar, sem parar A roda do ônibus gira sem parar Por toda a cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Por toda a cidade Os limpa dores fazem Xux, xux, xux Xux, xux, xux Xux, xux, xux Os limpa dores fazem Xux, xux, xux Por toda a cidade O motorista diz passe para trás Para trás Para trás O motorista diz passe para trás Por toda a cidade As pessoas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As pessoas do ônibus Sobem e descem Por toda a cidade Quero mais herói Quero mais herói Quero mais herói O tambor do pão faz bam O tambor do pão faz bam bam O tambor do pão faz bam 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 O tambor do pão faz bão, 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 bão Vamos todos! Vamos tocar o tambor! Um, dois, três, quatro! O tambor do pão faz bão O tambor do pão faz bão, bão, bão O tambor do pão faz bão, bão, bão O tambor do pão faz bambam O tambor do pão faz bambambam O tambor do pão faz bambambam Isso! O tambor do pão faz bambam Segunda começa a semana Arapa nos espera no jardim Aquarela dessa pinta um arco-íris E o céu fica muito feliz A quarta que dia misterioso Desuneste investiguemos por aqui Na quinta ali todo se mexe Pelos bulos do Meili Na quinta por ali todo se mexe Pelos bulos do Meili Chega a sexta com frutas coloridas Deliciosas de sopa são para mim No sábado amanhece resmungando Vem o Rung com seu mau amor sem fim No domingo sai o sol pela manhã Esse dia com amigos vou estar O mundo melhora cada semana Construiremos com um herói O mundo melhora cada semana Construiremos com um herói Segunda começa a semana Arapa nos espera no jardim Aquarela dessa pinta um arco-íris E o céu fica muito feliz A quarta que dia misterioso Desuneste investiguemos por aqui Na quinta por ali todo se mexe Pelos bulos do Meili Na quinta por ali todo se mexe Pelos bulos do Meili Chega a sexta com frutas coloridas Deliciosas de sopa são para mim No sábado amanhece resmungando Vem o Rung com seu mau amor sem fim No domingo sai o sol pela manhã Esse dia com amigos vou estar O mundo melhora cada semana Construiremos com um herói O mundo melhora cada semana Construiremos com um herói Quero mais herói Quero mais herói Ei! Quero mais herói Ei! Peekaboo! 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 Aqui estou Onde está a múmia? Onde está a múmia? Peekaboo! 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 Aqui estou Onde estou vampiro? Aqui estou Pica-Boo Pica-Boo Aqui estou Pica-Boo 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 Aqui estou Onde está o fantasma? Onde está o fantasma? Peekaboo! Onde está o fantasma? Onde está o fantasma? Aqui estou Peekaboo! 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 Peekaboo, aqui estou Onde está a brujinha? Onde está a brujinha? Onde está a brujinha? Peekaboo, onde está a brujinha? Onde está a brujinha? Aqui estou Peekaboo, Peekaboo Peekaboo, Peekaboo 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 Aqui estou Onde está o lobo? Onde está o lobo? Onde está o lobo? Peekaboo Onde está o lobo? Onde está o lobo? Aqui estou Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Xícara Xaleira Colher Colcha Prato fundo Prato raso Faca Garfo Saleiro Açucareiro Fuê E uma panela Xícara Xaleira Colher E concha Prato fundo Prato raso Faca Garfo Saleiro Açucareiro Um fuê E uma panela Uma xícara Uma chaleira Uma colher E uma concha Um prato fundo E um prato raso E uma faca E um prato Sou um saleiro Açucareiro Sou um fuê E uma panela Tchuu, tchuu! Agora é com vocês! Vamos! Xícara Xaleira Xaleira Colher Colher Concha Prato fundo Prato raso Uma faca E um garfo Saleiro Açucareiro Um fuê E uma panela Xícara Xaleira Colher E uma concha Prato fundo Prato raso Uma faca E um garfo Saleiro Açucareiro Com fuê Uma panela Tchuu, tchuu! Uma xícara Uma chaleira Uma colher E uma concha Um prato fundo E um prato raso E uma faca E um garfo Sou um saleiro Açucareiro Sou um fuê E uma panela Tchuu, tchuu! Xícara Chaleira Colher Colher E uma concha Prato fundo Prato raso Uma faca E um garfo Saleiro Açucareiro Um fuê E uma panela Rícara Chaleira Colher E uma concha Prato fundo Prato raso Uma faca E um garfo Saleiro Açucareiro Com fuê Uma panela Tchuu, tchuu! Quero mais herói Ei! Quero mais herói Ei! Venham todos dançar O Aram-sam-sam! Aram-sam-sam Aram-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aram-sam-sam Aram-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arafik Aram-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arafik Aram-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam De novo! Um pouco mais rápido Vamos mais rápido Vamos! Vamos mais rápido! Vamos mais rápido! Ei! Quero mais herói! Ei! Que levante a mão quem está escutando 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 Que levante a mão quem está olhando Que levante a mão quem está sentado Ei! Atenção! Que levante a mão quem está escutando Eu! 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 Que levante a mão quem está pulando Eu! 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 Que ele é bonitinho Que ele é bonitinho Eu! 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 Quero mais herói Essa é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Essa é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Atenção! Atenção! Preparar! Preparar! A alface, a alface Essa é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Essa é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Atenção! Atenção! Preparar! Preparar! O tomate O tomate A alface A alface Essa é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Essa é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Atenção! Atenção! Preparar! Preparar! A cenoura A cenoura O tomate O tomate A alface A alface A alface A alface Essa é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Atenção! Atenção! Preparar! Preparar! O espinafri O espinafri A cenoura A cenoura O tomate O tomate O tomate A alface A alface Essa é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Essa é a dança da salada Mexendo o corpo que nem balada Atenção! Atenção! Preparar! Preparar! A abóbora A abóbora O espinafri O espinafri A cenoura A cenoura O tomate O tomate A alface A alface E agora amigos Todos juntos! A alface O tomate A cenoura O espinafri A abóbora A alface A alface A alface A alface A alface A alface O ano inteiro O ano inteiro Eu vou esperar Para fazer mais Para fazer mais A alface 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 A alreiben A alface A alface drap O se Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Não, papai Comendo açúcar Não, papai É mentira Não, papai Então abre a boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, papai Comendo açúcar Não, papai É mentira Não, papai Então abre a boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, papai Comendo açúcar Não, papai É mentira Não, papai Então abre a boca Ah, ah, ah Quero mais herói Ei Quero mais herói Ei Eu conheço um palhaço E você vai gostar Ele faz muita magia Muita magia real Eu conheço um palhaço E ele faz assim O palhaço herói Diz claro que sim Olê, 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 olê Herói, herói Olê, 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 olê Herói, herói Eu conheço um palhaço Que eu gosto sim Que está sempre com amigos Ele sempre me faz rir Eu conheço um palhaço E ele faz assim O palhaço herói Diz claro que sim Olê, 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 olê Herói, herói Olê, 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 olê Herói, herói Olê, 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 olê Herói, herói Olê, 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 olê Herói, herói Olê, 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 olê Herói, herói Herói, herói Herói Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Porque é um bom companheiro, porque é um bom companheiro Porque é um bom companheiro, ninguém pode negar Porque é um bom companheiro, porque é um bom companheiro Porque é um bom companheiro, ninguém pode negar Porque é um bom companheiro, porque é um bom companheiro Porque é um bom companheiro Ninguém pode negar Por que é um bom companheiro Porque é um bom companheiro Ninguém pode negar Por que é um bom companheiro Por que é um bom companheiro Por que é um bom companheiro Ninguém pode negar Ninguém pode negar Ninguém pode negar Quero mais herói Quero mais herói Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim, sim, sim Muito obrigado São palavras mágicas Que devemos relembrar As palavras mágicas Por favor, por favor, por favor São palavras mágicas Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim, sim, sim Muito obrigado São palavras mágicas São palavras mágicas São palavras mágicas Que devemos relembrar Mais palavras mágicas Por favor, por favor, por favor Quero mais herói Ei! Quero mais herói Ei! Quem pegou o biscoito do pote? Neste pegou o biscoito do pote Quem? Quem? É você Eu não Então quem? Meili Quem pegou o biscoito do pote? Meili pegou o biscoito do pote Quem? Eu? É você Eu não Então quem? Jorge Quem pegou o biscoito do pote? Jorge pegou o biscoito do pote Quem? Eu? É você Eu não Então quem? Aquarela Quem pegou o biscoito do pote? Aquarela pegou o biscoito do pote Quem? Eu? É você Eu não Então quem? Bão Quem pegou o biscoito do pote? O bom pegou o biscoito do pote Quem? Eu? É você Sim, fui eu Mas podemos compartilhar Ei! Pegue, Nejo Obrigado Pegue, Meili Obrigada Pegue, Rogo Pegue, Quarela Pegue, Aquarela Pegue, Dada E aí Quero mais herói Ei! Quero mais herói Ei! Ei! Tic-tac, tic-tac Ponteiros do relógio Tic-tac, tic-tac Não param nunca de girar Tic-tac, tic-tac Ponteiros do relógio Tic-tac, tic-tac Aponta uma hora, as duas, as três, as quatro, as cinco, as seis, as sete, as oito, as nove, as dez, as onze, as doze Não param nunca de girar Tic-tac, tic-tac Ponteiros do relógio Tic-tac, tic-tac Não param nunca de girar Tic-tac, tic-tac Aponta uma hora, as duas, as três, as quatro, as cinco, as seis, as sete, as oito, as nove, as dez As onze, as doze, as duas, as três, as quatro, as cinco, as seis, as sete, as oito, as nove, as dez, as onze, as doze Tic-tac 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 Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Tem um balão violeta Que sobe e que faz piruetas Que gosta de ser o carteiro Dos presentes lá no céu Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão O sol está apaixonado E fica o dia sentado Esperando uma cartinha Da sua namorada Luazinha Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Sobe, 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 sobe o balão Desce, desce, desce o balão Quero mais herói Quero mais herói Quero mais herói A bruxa está na cova Os passarinhos cantam A bruxa se levanta Que sim, que não Que caia um toro Com água e sabão Com água e sabão Com água e sabão Ainda está jovendo A bruxa está correndo Os monstros assustados Estão se escondendo Que sim, que não Voltem pro esconderijo Que o jogo começou Quero mais herói Quero mais herói A coruja A coruja Que faz Que faz Todos caladinhos Como a coruja Que faz Que faz A coruja A coruja Que faz Que faz Todos caladinhos Como a coruja Que faz Que faz A coruja A coruja Que faz Que faz Todos caladinhos como a coruja que faz, que faz A coruja, a coruja que faz, que faz Todos caladinhos como a coruja que faz, que faz A coruja, a coruja que faz, que faz Todos caladinhos como a coruja que faz, que faz A coruja, a coruja que faz, que faz Estrelias, onde estão? Quero ver vocês brilhar Pelo céu ou pelo mar Um diamante no ar Estrelias, onde estão? Quero ver vocês brilhar A sua estrelia, onde você está? Quero ver vocês brilhar Pelo céu ou pelo mar Um diamante no ar A sua estrelia, onde você está? Quero ver vocês brilhar Vermelha estrelia, onde você está? Quero ver vocês brilhar Pelo céu ou pelo mar Um diamante no ar Vermelha estrelia, onde você está? Quero ver vocês brilhar Vermelha estrelia, onde você está? Quero ver vocês brilhar Verde estrelia, onde você está? Quero ver vocês brilhar Um diamante no ar Verde estrelia, onde você está? Quero ver vocês brilhar Verde estrelia, onde você está? Quero ver vocês brilhar Verde estrelia, onde você está? Quero ver vocês brilhar Pelo céu ou pelo mar Um diamante anua Branca estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Branca estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Pelo céu ou pelo mar Um diamante anua Rosa estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Aço claro estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Pelo céu ou pelo mar Um diamante anua Aço claro estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Dourada estrelinha, onde você está? Dourada estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Pelo céu ou pelo mar Pelo céu ou pelo mar Um diamante anua Dourada estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Estrelinha, onde você está? 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 Um diamante no ar Estrelinhas onde estão? Quero ver vocês brilhar Quero ver vocês brilhar Fecho os olhinhos e eu vou dormir Foi um longo dia, eu me diverti Fecho os olhinhos para descansar Amanhã de dia eu quero brincar Dorme, dorme com essa canção Um lençol de estrelas, nuvem de algodão Dorme, dorme, o dia terminou Já acordaremos quando sair o sol Um lençol de estrelas Fecho os olhinhos para descansar Dorme, dorme Dorme, dorme Dorme, dorme com essa canção 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 Vou descansar Dedo vermelho, dedo vermelho Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo azul, dedo azul, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo verde, dedo verde, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo amarelo, dedo amarelo, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo laranja, dedo laranja, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo amarelo, dedo amarelo, dedo amarelo, dedo amarelo Dedo amarelo, dedo amarelo Dedo um, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo dois, dedo dois, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo três, dedo três, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo quatro, dedo quatro, dedo quatro, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo cinco, dedo cinco, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo um, dedo um, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo dois, dedo dois, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo três, dedo três, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo quatro, dedo quatro, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Dedo cinco, dedo cinco, dedo cinco, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou descansar Eu vou descansar Uma coruja, uma coruja que faz Que faz Todos caladinhos como a coruja Que faz Que faz Duas Duas corujas, duas corujas que fazem Que fazem Que fazem Todos calar Todos calar Todos caladinhos como as corujas que fazem Que fazem Que fazem Quatro 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 Corujas que fazem Quatro 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 Corujas que fazem Que fazem Todos caladinhos Como as corujas que fazem Que fazem Que fazem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL